Olá pessoal, olá amados, olá amadas, todo mundo. Gratidão por estarem aqui conosco nesta linda live. Hoje nós vamos receber uma presença de muita luz, de muito amor, de muito carinho. Alguém que é muito especial, que traz aí a luz dos mestres que estão trabalhando nessa transição planetária e com muito esforço de todos os trabalhadores da luz, de nós, de todos vocês que estão assistindo, cada vez trazendo mais esclarecimento, pois a transição planetária é um evento que não tem uma história para a gente ir lá e pesquisar, para ver como é que foi, o que aconteceu, é um evento único, está acontecendo agora. E é assim que os seres das estrelas, os mestres ascensionados que estão trabalhando, estão com suas naves aqui, acima do nosso planeta, trabalhando incessantemente para nos ajudar nesta empreitada nova. Afinal, nós estamos aqui fazendo esse trabalho na 3D. E com a ajuda deste ser de luz, que é a Marise Italino, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de muita luz, uma pessoa que traz esclarecimentos belíssimos e esclarecimentos muito valiosos. É uma pessoa que se fez um instrumento do amor, se fez um instrumento da voz dos mestres para nos ajudar nesta caminhada linda, que é a caminhada da ascensão, que tem sim as suas dificuldades, como tudo, né, meus amados. Mas a gente continua, a gente dá a mão para o outro, assim como eu e a Marise e muitos, a gente dá a mão para o outro, a gente caminha junto, a gente está trilhando essa estrada, a gente está atravessando essa ponte juntos e vamos chegar lá do outro lado juntos, sorridentes e felizes. Então eu vou colocá-los de Deus aqui e ela vai trazer e vai chegar e vai... lindeza, lindeza que é a Marise. Eu amo muito esse pedaço de fractal. Eita, nossa senhora, que introdução maravilhosa, você é linda. Finalmente, eu estou aqui. Juntas, juntas, rumo a 5D, rumo a 5D e todo mundo que está aqui também, rumo a 5D com a gente, lindo, maravilhoso. E vamos fazer uma festa lá, né, Marise? Uma super festa, gente, que delícia estar aqui. Chiara, obrigada por esse convite, né, nesse cantinho aqui. Maravilhoso, que tem trazido tantas mensagens também esclarecedoras, tão importantes, que pegam ali na veia e falam nossa, isso que eu estou passando é por causa disso, então está tudo bem, né? Porque muitos questionamentos estão vindo em relação a todo o processo, as pessoas julgam muito que é um algo ruim, né? E muito pelo contrário, é a destruição da caixinha para a gente ir rumo ao sol. Então deixa a caixinha ruir, porque não faz mais sentido estar nesse lugar, não é, Chiara? Não, não faz. E é maravilhoso ouvir isso, Marise, porque depois que tu sai, assim, que tu abre uns pedaços da caixinha, né, é difícil voltar para dentro dela, né? Às vezes a gente tenta voltar porque a gente se assusta com o que está ao nosso redor, mas não dá para voltar para a caixa, gente. A gente que começou o processo de ascensão, a gente tem que continuar. Então vamos continuar e ser fortes e, nossa, tem um caminho tão lindo aí pela frente, uma luz tão maravilhosa, vale muito a pena. É um caminho gigantesco que não para, né? Olha, eu estava aqui me divertindo, porque eu fiquei recebendo rajadas de informação, né, do que seria hoje, mas nunca é a mesma coisa. Mas para vocês entenderem, só para a gente quebrar um pouco o gelo, a Chiara estava contando para o marido dela que ela iria fazer uma canalização com o Paulo Veneziano também, né? E o que o teu marido falou? Gratidão, gratidão a todos que participaram desse momento, porque eu ri tanto que, olha, pelo amor de Deus. Gente, eu cheguei, eu estava ali anotando as coisas na minha agenda e tinha um monte de coisa e meu marido estava ali, daí eu disse assim, não, 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 daí na terça eu tenho uma live maravilhosa com a Marise, e a Marise, minha linda, e com o Paulo Veneziano e ele, quem é esse cara? Então, veja bem, a pessoa está em outra dimensão. Fique em paz, não vai rolar nada. E daí eu tentei, e quanto mais eu tentava explicar, como sempre, né, mais eu ria, e daí eu demorava para explicar, e ele fazia mais perguntas, né, tu não falou que era uma live com uma amiga, com uma irmã de alma, e agora já tem um cara, daí eu, e eu tentando explicar, mas não dava teu, porque a pessoa, e eu, eu dei um pouquinho de corda para a pessoa, tá, eu dei um pouquinho de corda, porque estava muito engraçado, e eu estava afim de rir mesmo, e aí eu disse assim, amor, o Paulo é um mestre ascensionado, ele já morreu, daí ele, ah, tá, falei assim, assim, bem traseira, né, daí ele, tá bom, tá bom, tá bom, desculpa, desculpa. Olha, mas a gente, a gente até brincou, porque o Paulo é, assim, os mestres, né, eles são, quando você atinge esse ápice, né, você fica na sua melhor forma ali, né, não tem, assim, e é um brilho, ele é lindo, ele é maravilhoso, e aí ele tentou... Fala isso, Marisa, não fala. Não fala! Eu vou arrumar problema hoje. E aí, ele brincou quando você fala, ah, não sei se ele ouviu, ele ouviu, assim, ele riu muito, ele riu muito desses condicionamentos que a gente ainda tem, né, um pouco de posse, insegurança, medo, né, se ele soubesse quem é, ele jamais teria medo, nenhuma via de medo. Vamos deixar ele... Foi maravilhoso! Foi maravilhoso! Vamos deixar ele, ele já tá aqui, já tá empuradinho aqui, gostoso, já tá, ele veio, e ele queria que eu colocasse uma música, eu falei, não vou colocar essa música, ele queria que eu abrisse colocando New York. New York? Eu falei, por que New York? Ele, porque eu acho o máximo essa música, você tá de brincadeira. Gente, brincadeira essa parte que ele tá aqui, né, tá ancorado, e lembrando que ele mistura a minha consciência, as minhas palavras, mas vocês vão sentir no coração. Por que que eu gosto de brincar? Por que que eu gosto de me divertir? Porque essa é a alegria do amor, esse é o ápice, essa é a metamorfose que vocês se esqueceram de usar constantemente. É muito tempo usando o que não cabe, é muito tempo usando o que não serve mais pra quem vocês são, porque não dá pra mais usar com algo que não te faça mais bem. Mas é muito curioso, nós sempre assistimos vocês e pensamos, eles não perceberam que esta via machuca? Eles não perceberam que o outro lado é muito mais interessante? Mas é muito curioso, é tanto tempo no mesmo lugar, que aí volta naquele mesmo sistema tão, tão defendido por vocês. Mas agora acredito que esteja claro que a origem de vocês é o amor em sua totalidade. Só que ele precisa ser exercitado pra todo o resto se aposentar. Vocês falam tanto em aposentadoria na Terra. Aposentam o que não serve, minha gente. Precisa aposentar de uma vez por todas o que não serve. É necessário esse trabalho. Vocês não podem se empenhar tanto por um algo que não tem sentido. E nós observamos que falta um pouco de atenção naquele momento. Falta atenção naquele instante quando todo o corpo responde daquela maneira. E vocês caem automaticamente no drama. E quando vocês olham, eu não consigo sair daqui. E aí começa uma rede de mentiras. Um jogo que parece que vai colocando vocês no nível mais baixo de si mesmo. Mas existe só o baixo em vocês, amados e amadas. E não? Se cai, não dá pra levantar? Mas às vezes vocês acreditam que não dá pra levantar? E com quanto que vocês acreditam que não dá pra levantar, vocês não vão levantar mesmo? Nós vemos muitas solicitações. Veja, em meu templo, quando eu recebo as pessoas lá. Quero me curar desta ferida que eu não aguento mais. Aquela pessoa desgraçou minha vida. Difícil. Eu não perdoa, eu não perdoa, eu não perdoa. Mas eu quero perdoar, eu quero. E quando eu visualizo aquele ser na frente dela, eu vou lá, vou na casa, vou buscar. A pessoa entra em pânico, começa a gritar, começa a acusar. Porque não está pronta. Porque não está pronta. E digo, sendo assistida, por todos nós, que estamos prontos para fazer com que vocês se lembrem do que é o amor. O amor, não o amor romântico. Não a história de encontrar um ser. Amor. Então, o que eu estou querendo dizer é que se você não tiver o mínimo de esforço, e não só na fala, mas praticar aquilo que você fala, não vai dar certo por hora. E não dá mesmo. Preciso ser franco. Mas, se vocês insistem, esta é a minha escolha, vamos. Eu sei o que vem pela frente. E todos os dias, se dizer e dizendo que aquele é o caminho, eu escolho perdoar, ou qualquer coisa que seja, do que vocês insistem em manter os corações literalmente abertos e machucados. Vocês precisam se empenhar naquela via. E olhar de frente. E escolher amar. E todos os dias, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Inclusive, as piores situações que vocês julgam na Terra. As piores. Eu sei o que você está pensando, amor. Até aquele lugar. De todos vocês. Todos vocês. Porque a grande questão, amados, não é perdoar o outro. É perdoar vocês mesmos. Por terem construído essa história que vocês estão vivendo. Eu não criei essa história que vocês estão vivendo. Foram vocês quem semearam. É um plantio. É uma grande colheita. Está na hora de mudar tudo. Mas com toda a força de quem vocês são. É muita tensão no contrário. É muita tensão no que vocês chamam de péssimo, ruim, negativo. Tristeza, medo. Todos esses nomes aí. Nossa, tem uma egrégora. Nada agradável. Claro, a nós não afeta. Mas nós ficamos olhando. Até quando eles vão construir este teto? Porque é um teto atmosférico que vocês criam. E que fica ressoando. E mesmo vocês, na Terra. Uma pequena parte, já ascensionado. Escapa na respiração. Esse quântum de dados que entra. Na sua forma humana. Não tem como não processar. Aí que está. Ascensiona, mas precisa estar alerta? Sim. Sim. O tempo inteiro. Até o último suspiro. Se é que vocês escolhem dessa forma. Porque, sinceramente, vocês podem escolher outra história. Não? Tem gente que preserva o próprio corpo. Mas como? Preserva. Essa coisa de virar velhinho. O meu canal fala velho caquético. Com todo respeito ao envelhecimento. Com essa história que a humanidade criou. Tudo bem. Que fica até bonitinho. Tem uma representação de sabedoria. O bolo quentinho. O cafezinho da vovó. Do vovô. E tudo bem. Tem a sua graça. Tem a sua pureza. Tem a sua beleza. Eu estou aqui desmerecendo. A linda história que vocês criaram. Percebem a beleza? Por mais que não tenha o conhecimento que nós tenhamos atingido. Que um dia todos vão atingir. Ainda assim é uma bela história. Das figuras. Dos avós. Com os cabelinhos. Branquinhos. O que representa? Aconchego. Conforto. Apresenta um caminho. E tudo bem. Mas. Pra frente. Não vai mais haver a necessidade. De se envelhecer desta forma. Se deteriorando. Deteriorando. Seus órgãos. Deteriorando quem você é. Se causando doenças. Porque. Uma alma que se preze. Uma alma que se valorize. Não num senso egocêntrico. Uma alma que se valoriza. Que se cuida. Que se diz. Coisas formidáveis. E que sente. De verdade. O que vocês acham que vai acontecer com esta aula? O que? Podem perceber. Muitas pessoas hoje. Não digo com os recursos paliativos. Dos embelezamentos que existem por aí. Tanto tem nada contra. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas estou dizendo. Veja as pessoas hoje. Elas demoram mais ao envelhecer. Não é mesmo? A mentalidade está mudando. Um pouquinho. Agora eu fico imaginando. Se vocês aplicassem. Todas as informações. Que estão sendo passadas. De forma efetiva. Ao longo. De todo o seu dia. Como seria no final do ano. Como o seu vício se apresentaria. Eu fiz um teste com o canal. Certa vez. Ela estava literalmente acabada. Drenada. Sugada. Cansada. E aí ela olhava no espelho. Nossa. Estou tão cansada. E aí eu falei. Se diga. Quantas vezes você quiser. Que é isso que você está ressoando para si. Eu falei. Aí ela falava assim. Mas não é uma verdade? E eu dizia a ela. Neste instante. Sim. Mas você não pode fazer uma nova escolha. E aí ela começou a se dizer. Eu escolho não estar cansada. Eu escolho estar com um aspecto. Revigorado. E ela começou a se dizer. Sem aguardar ansiosamente pelo resultado. Sabendo e tendo a certeza. Que aquelas palavrinhas. Fariam toda a diferença. Em pouco tempo. O vício estava brilhante. Os olhos estavam radiantes. E o sorriso não parava de ser. Aperto. Até as orelhas de ponta a ponta. É isso que eu digo. Questões. Dos relacionamentos amorosos. Questões. No serviço. Questões. Nas amizades. É sempre muito curioso. Porque é uma insistência em ver a problemática. E se tirar o problema e colocar o amor? Invocar a chama rosa, por exemplo. Como é que fica? Se eu tenho a oportunidade de fazer uma visualização da resolução de qualquer questão. Por que que eu sou foco no problema? É este questionamento de uma forma tão racional que eu trago para vocês. O porquê da insistência em ficar remoendo o que precisa ser colocado no amor. É como um foco de luz que você coloca. Amor. Eu vou colocar amor mesmo que você não queira. Naquele momento. Pense em amor. Você vai ativar toda a sua configuração originária. Eu não estou falando que você vai invocar o amor de uma alta frequência vibracional. Que você vai sumir castelos e inúmeras escadas. E vai chegar até o topo. Até a fonte criadora. Ai, ai. Me dá amor. Não. Você é um pedaço de tudo isso que eu estou falando. Então você ativa em você. Vem em você. Porque é você. Então você reformula um paradigma. Por que que é tão intenso? Porque você começa a se acender. E você vai contra muita fumaça cinzenta. Sua gota. Muita. Mas não desmereça os acinzentados. Eles dormem como boas partes suas também. Nunca faça isso com irmão nenhum. Mas vá aceso. Porque o irmão vai sentir o cheiro dessa luz. E ele vai lembrar da origem dele. Sem você falar nada. Sem você chegar todo bonitão ou bonitona querendo falar alguma coisa. Não precisa. A tua vontade. A tua energia. Sem manipulação. Porque também é uma vibração baixa. A irmã sabe do que eu estou falando. É espontânea. É livre. É só na observação. É na apreciação. De admirar. Mesmo os que dormem. Porque em alguns segundos vem relampejos. E eles olham. Eles analisam. E entra a informação. E aí dá a forma deles. Encontrando o próprio caminho. Você não dito um caminho pra ninguém. Eu não dito um caminho pra ninguém. E vou dizer mais. Me surpreendo com cada um de vocês. Falando. Nossa. Daquela vez desistiu. Olha o que ela está fazendo agora. Olha o que ele está fazendo. Não acredito que ele achou. Essa via. É um Deus mesmo. Ei. Que maravilha. É isso. É disso que se trata. Vocês construindo estradas. Em toda parte. A questão do problema. E não vejam como um problema. Mas a questão do que vocês chamam problema. É que foram construídas muitas estradas sem pensar. Ou muitas casas sem pensar. É igual produzir uma roupa e não pensar direito. Pensar na forma de comercialização. Ou na forma como a grande maioria das pessoas gostam. Ou até a própria tecnologia de vocês. Que está avançando. Mas ainda. Ela tem muitas deformidades. Que causam extremos vícios. Em suas cabeças boas. Então ainda. Por quê? Porque foi pensado nisso. Ou primeiro desenvolveram. E depois viram. Que cria algumas reações de dependência. E aí como é que faz? Quem é que quer deixar limpo. Para as pessoas terem autonomia. Para acessar a hora que elas quiserem. E não serem manipuladas. O amor ainda está renascendo na Terra. Na grande maioria das consciências. Mas está vindo com tudo. Porque a origem bate a porta. E não tem mais como fugir. E não estou sozinho. Muito bem. Há pouco a irmã estava totalmente ancorada na nossa mãe Maria. Então estamos em junção. Não tão somente. E não tão somente com a hóstia ascensionada. Mas muitos arcanjos que aqui se encontram também. Fazendo guarda. Você estuda por vocês. Estuda por vocês. Que é a nossa família. Que nós tanto amamos. Que de pouquinho em pouquinho estão saindo daquilo que nós chamamos de cegueira. Mas não se sintam menores por nada. Porque despertar é divino. É magnífico. É igual uma criança. Abrindo os olhos pela primeira vez. E descobrindo algo que parece ser simplório. Mas não é. Hoje mesmo. A irmã. Meu pedaço. Chama de meu pedaço. Para que está o meu. Ela não observou a minha presença. Mas eu estava ali. Por isso que ela sentiu todo aquele amor. Viu? É por isso que você sentiu todo aquele amor. E eles estavam ensinando a pequena Alice a freiar o patinete. Ela nunca se deu conta que já havia um freio na rodinha. Na parte de trás. E de repente ela pegou aquele pezinho. Rechonchudo dela. E colocou para trás. E ficou toda impressionada. Eu amei. Aquilo é evolução. Essa descoberta. Essa brincadeira. Sabe, irmãos. Às vezes, neste lugar tão pequenino. Que vocês chamam de vaidade. De engrandecimento. Nesse aspecto que vocês compreendem o que eu estou falando. Se perde o máximo de si mesmo. A naturalidade. A espontaneidade. A espontaneidade. O belo. Em não saber o que sabia. Em brincar numa composição humana. Para ser divertido. Porque se está num corpo novo. Novinho. Em folha. Reapreendendo uma brincadeira. Reapreendendo uma brincadeira. Com a memória ali. Descansada. Apagada. Porque você não se lembre. Das intempéries do passado. É um carinho. É um refresco para você. E é uma nova oportunidade. De experimentar o não saber. E nós percebemos que as pessoas ficam sem graça em não saber. De se colocar como eu não sei. Existe um senso muito pejorativo. Mas é tão belo brincar com a inocência que não é tão inocente. Brincar com essas descobertas. Ancora uma energia. Amados e amadas. Que vocês não calculam. É tanto tempo perdendo. Ai eu não posso mostrar que eu não sei. Senão eu vou ficar por baixo. Do que. Ai eu não sabia. Tudo bem. Eu aprendi. Que legal. Vamos brincar. De reaprender. Porque no fundo. No fundo. Ninguém sabe mais. E ninguém sabe menos. É só uma brincadeira. Você não precisa sair por aí. Querendo entender tudo. Porque você já é tudo. Você já é. Tua alma já é. Se você tem essa consciência. Por que não ir aos poucos. Brincando de ser criança. Descobrindo. Se divertindo. Do que perdendo tempo. Nestes lugares. Que machucam. E ai de um machucado. Vira uma bagunça. Que leva meses. Pra gente te ajudar. A consertar. Sério. E a irmã sabe. Que eu to falando. Mas tudo bem. Que a gente sempre ajuda a consertar. E ai vai. E vai. Agora chegou o momento de parou. 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 Vamos parar um pouquinho. Chega de ficar voltando. Já não passeou demais. Minha gente. Está na hora de pular para o outro. Passa tudo bem. Se você quiser dar mais uma viajada por aí. Temos muitas constelações para levar vocês. Está tudo certo. Mas vocês não querem ascensionar. E não é ascensionar. É não viver na mais pureza. Dizendo. Uma montanha magnífica. Também. Também tem esses momentos. Mas não é só isso. Nós dançamos. Nós brincamos. Nós também temos piadas. Nós temos um momento de seriedade. Nós pensamos de uma forma mais livre. É este conselho que eu dou. O que vocês veem energeticamente em nós. dizem pequenos, poucos nomes. Isto eu preciso dizer, amados. Por favor. Porque agora todos vão saber os nomes. Ou de qual constelação participa. Todo mundo vai saber. Vai vir. Está vindo aos pouquinhos. Muitos de vocês já sabem. Até muito. E aí acontece aquela vaidade. Ai, eu sei de onde eu vi. Achando que foi maravilhoso. Não foi. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Não é minha irmã. Você entende também o que eu estou falando. Mas está tudo bem, minha gente. É bonito. Mas não adianta, quando vier algum nome, pesquisar no que vocês chamam de rede social. O que que é? É o Google. É o Google. Vai pesquisar no Google o nome do mentor. Amados. Amados. São zilhões de seres por vocês. Não tem a mesma quantidade de zilhões de seres no que vocês chamam de internet. Vocês vão encontrar os mais antigos. Quem está trabalhando há mais tempo. Não é só apenas para ter uma referência de base, de início, de entrada. Mas são infinitos, irmãos. Ajudando em muitas constelações das quais vocês já viveram. Porque é a própria família vindo resgatar vocês. Da consciência que vocês insistem em estar. E aí vem todo um processo. Então, por favor. Vamos começar a efetivamente fazer boas escolhas. Aqui. Brincando. Se divertindo. Sem o peso. Inclusive de grandes eventos. Ou de qualquer coisa que você vai fazer. Ou até deste encontro. Irmãs. É para ver. Dançando. E não preocupadas em agradar alguém. Vocês estão vendo aqui. Falar de amor. Falar de evolução. Falar de revolução. De mudanças de padrões. Interno. Externo. É gritar para o mundo. O amor venceu. E mesmo que digam. Mas a dor. Ah. Me dá licença que eu quero amar. É chegar chegando e não importa. Porque quem divide. Quem separa. Quem julga. Quem critica. Não está amando. Não está vindo com o coração limpo. Não está vindo sem as lentes. Que separam o motivo pelo qual todos vocês estão aqui. Então a terra chama. As cidades intraterrenas. A quinta consciência. Chama porque é a consciência de vocês também. Mas para estar. Vocês precisam deixar para lá. E ter consciência. Do que precisa ser deixado para lá. Porque amados, amadas. Nós vemos vocês lendo. Aí processa. Aí nós pensamos. Nossa, agora vai. E aí no instante seguinte. Xinga uma outra pessoa no trânsito ou no elevador. Nós ficamos olhando. Essa pessoa não acabou de ler sobre a criação energética. Ela dormiu. Ela não entendeu. E aí no instante seguinte. De novo. De novo. De novo. De novo. Ai, preciso ler. Preciso ler Telos. Telos vai me salvar. Aí a pessoa vai. Ai, vou no... Como que é o nome? Instagram da Chiara Chante. Vou pegar uma canalização. Que são lindas. São efetivamente. Fantásticas. E aí a pessoa se reconstitui. E quando vai na prática. Nada. E eu vou ver quantas vezes eu precisar. Até o fim do fim do fim. E vou repetindo, repetindo, repetindo. E um dia entra. Ah, vai entrar. Não vai entrar aqui. Tá repetitivo, hein, Paulo? Tô. Por vocês. É igual um pai. E fala... Para. Oh, vai dar dor de barriga isso aí. Amados. Chega. Essas implicâncias. Essas implicâncias. Essas brilhas. Levou vocês para algum lugar? Não. O que que este comportamento humano atual fez com vocês hoje? O que que vocês... Qual é o cenário de hoje? Então a terra chama para amar. O DNA de vocês está sendo letrizado. Vocês estão recebendo esta informação. E olha... Pessoas que estavam... Pessoas que estavam... Pessoas que estavam... Já fadadas a um outro transe... Mudaram tudo em dois dias. Estavam fadadas a partir... Imediatamente. Teve o chamado. Acordou do outro lado. Veio e disse... Eu vou mudar. E aí nós olhamos... Ela mudou tudo! Ela é um Deus. E vou dizer mais. Muitos. E um destes muitos... Que é uma leva muito grande. Trouxe esse ser. Este corpo para o mundo. Estava fadada. Estava mudada certo. Mais ela e eles escolheram. Eu vou transcender. Agora. Então é com você. Vocês entendem? Que não é pedindo para a gente. Nós fazemos a nossa parte. Todos nós. E os irmãos. Arcturianos que estão aí também. Todos eles. Os sirianos. Os orianos. Todos eles. Todos eles. Estão é família. Pensa. O que você está fazendo com a tua alma. Com a tua vida. Porque a alma é vida. Tudo é vida. Não há drama. Não há peso. Vocês que criaram isto. Por mais que haja insistência. Então é difícil sair. Claro que é. Vocês se dizem o tempo inteiro o que é. E se você se disser ao contrário. Eu sei que são palavras um tanto provocativas. Mas eu preciso provocar. Para tirar vocês daí. Só que são vocês quem escolhem sair. Eu estou esperando. Bailando. Cidade linda. Eu quero que vocês desfrutem esse lugar também. Não é que vocês vão vir para cá. Vocês vão construir aí. Não precisa ser desse jeito. Tem lugares que eu olho. Por que é que eles não capricharam nisso aí. Ai. É falta de dinheiro. É falta de pensar. É falta de pensar. É falta de se amar. É falta de querer ver o belo em si. Em qualquer lugar que for passar. Porque tudo pode ser flores. Assim como no meu mundo. Olha a paisagem de vocês. Não é uma obra de arte. E vocês? Não são também? Por que que seus lares. Seus pertences. De uma forma totalitária. Não podem ser também? Por que que a organização da sua sociedade. Também não pode ser? Porque a sua política. Não pode ser também. Hum. É porque ainda tem. Aquele costume. Aquela cultura do poderio. Centralizado. Na fama. Dinheiro. Ai. Malela. Tudo bobagem. Tudo vai ser destruído. Ai que gostoso. Ah. Que maravilhoso. Calma. Não precisam se desesperar. Nesse sentido. O que não serve. O que não é bom. Vai ser desfeito. Porque na terra. Outros caminhos virão. Então se você se preocupa demais com a economia. Relaxa. Assusta, né? Ih. É tudo o tempo. Paga, não paga. Ih. Não perde seu tempo com isso. Relaxa. Briga. Relaxa. Relaxa. Escutem o que eu estou falando. O que eu tenho permissão para dizer. O amor. Sempre venceu. Aliás, não há nem guerra. Isso não existe. Porque existe a perspectiva que cada indivíduo se coloca. Então eu estou aqui para lembrar vocês da linda porteira do amor que existe em seus registros. Mas para ativar, é igual acender a luz. Você vai deixar apagado. E você vai aumentar cada vez mais. É neste condicionamento. E agora? Trazendo uma condensação mais eletrizante para os seus corpos. Gostaria de fazer uma sugestão, amado irmão. Gostaria. Gostaria. Enquanto você ancora um complemento em minha mensagem. Nós realizarmos uma fusão com os irmãos Arcturianos. Da chama rosa. Junto com esta função que eu tenho de Espírito Santo. Do amor incomensurável que eu tenho. A esta magnífica consciência Gaia. A cada ar que vocês respiram. A cada oxigênio que entra em seus pulmões. Eu louvo cada um de vocês. Porque eu me sinto vivo em todos vocês. Então gostaria de fazer uma fusão eletrizante. Para nós realizarmos uma ativação. Através da sua canalização. Para o grupo que se encontra aqui. E para os 100 mil desencarnados. 101 mil desencarnados que estão nos assistindo neste momento. Tudo bem para você? É uma honra. Não duvide. É real. Amados irmãos estelares. Nós somos os Arcturianos. E gostamos muito para que, em conjunto com estes todos seres. E que, na verdade, somos todos mestres ascensionados, de certa forma. A divisão é apenas a mente humana que costuma fazer sobre quem são os mais poderosos. Será que é aquele mestre ascensionado? Será que é aquele extraterrestre? Amados irmãos, nós estamos insistentemente trazendo a nossa irmã e a outros irmãos amados. O quanto a ascensão tem a ver com cooperação. O quanto o amor verdadeiro, aquele de dentro para fora, tem a ver com o conjunto. Pois, na verdade, quando o amor se faz totalmente presente, e vocês vão perceber isso, Não há como não olhar para o resto como se não fosse um pedaço de você. Tudo está interligado. Vocês são unos. Todos nós somos unos com vocês. E, desta forma, amados irmãos, a cooperação, a compaixão, a colaboração se torna um efeito colateral. Não há como dividir mais a dualidade. Não tem mais espaço. Este é um paradigma obsoleto e está saindo. E ela dá lugar à cooperação amorosa. E é por isso que estamos trazendo sempre este olhar que começa nos mostradores de caminhos. Todos que estão assistindo também são trabalhadores da luz. Todos que atuam com compaixão. Mas vocês têm milênios de separação, dualidade, competição em seu DNA. E agora, amados, chegou a hora de mostrar o que vocês dizem com as palavras em suas canalizações, em suas palestras. Principalmente da espiritualidade. Vocês precisam ser cooperativos no seu dia-a-dia, nas suas colaborações. Por isso, estamos vindo desta forma. É apenas uma demonstração. Pois sabemos que os humanos amados, nossos amados irmãos, são aqueles que aprendem muito melhor com o exemplo. E não com a doutrinação, não com a teoria. Aquela teoria que chega primeiro à mente racional e depois vai para o coração. Nós não falamos desta forma, meus amados. Nós estamos mostrando para vocês o quão importante é este novo atributo da nova terra, 5D. E que vocês já podem, sim, vislumbrar muitas partes dela em sua vida atual. Aqui, agora, enquanto estão 3D, cooperando, amando, sentindo compaixão, não só falando sobre ela, amados. Fazendo ela presente na sua vida, incorporando a compaixão no seu dia. É por isso, amados, que estamos mostrando canalizações em grupo, em cooperação, para mostrar que nós, extraterrestres, como vocês chamam, mestres ascensionados, sejam arquiturianos, andromedanos, andromedanos, ou seja, San Germain, Arcanjo Miguel, Sananda. Nós nunca trabalhamos separados, amados. Nós chamamos uns aos outros. Isso, para nós, é tão natural. Nós nem sabemos mais como operar de forma diferenciada. Isso já está dentro, não sai mais. Nós fazemos assim, amados. Quando algum de vocês nos chama, vocês podem, claro, chamar apenas aquele nome que vocês amam mais. Por exemplo, Sananda, ou Jesus. Como quiserem. Mas quando nós vamos, nós vamos em grupo, amados. E quando tem alguma cura, a gente, às vezes, chama os arquiturianos, às vezes os sirianos. E, às vezes, quando é um esclarecimento, quando é uma lição muito maravilhosa, vem aqui o mestre San Germain, vem Paulo Veneciano. E assim, não resta nada. Amados, nós trabalhamos de novo. Nós amamos. Nós estamos trazendo isso para vocês. Pois, quando vocês sentirem o amor e o todo cooperando, sem nem pensar, como um atributo natural, como um atributo que se faz presente, vocês vão perceber a leveza nos ombros. A leveza de trabalhar com outras pessoas, unir as egrégoras, as energias, unir o amor, trabalhar juntos. Amados, amados, isso é tão lindo, tão lindo. Nós já estamos vendo isso acontecer. Mas queremos mais, nós sempre queremos mais. E é só porque amamos demais. Nós, os arquiturianos, e todos aqui dos universos, amamos tanto vocês. E aí, vocês não conseguem, às vezes, perceber. Mas não há problema, nós não temos ego mais, meus amados. Então, quando, às vezes, vocês dizem, eu não aguento mais esta dor, eu não aguento mais esta situação que se arrasta, eu estou bravo, ou estou bravo com vocês. Nós não sentimos nada, meus amados, sentimos mais amor ainda. Pois, para nós, não se trata disso. Se trata de amar, amar e amar. E nós queremos trazer vocês para uma vibração muito mais sutil. Onde as coisas acontecem de uma forma suave, fácil. Essa é a vibração sem poder. Ela tem tudo a ver com alegria, com amor, com vida feliz, com relacionamentos saudáveis. Então, amados, podemos ser insistentes, não há problema. Podemos repetir as mesmas mensagens através de canais diferentes, ou do mesmo canal, nós não nos dançamos. Vamos continuar, pois queremos muito que aqueles que decidiram fazer isso, o façam. Nós também estamos querendo muito, ultimamente, temos falado isso para a nossa irmã e para a irmã que está aqui. Estamos falando do transporte físico que elas carregam. Temos falado muito que está na hora de o caminho começar a ser mais alegre. Vocês já estão ascensionando, isto é lindo. Vocês passaram, sim, por muitas coisas. Tem que abrir. Vocês têm que limpar para receber o novo, amados. Não dá para colocar mais chá numa xícara que está muito cheia, derrama. É por isso que vocês sofrem. Estamos limpando mais agora. Agora não é agora, exatamente, no seu mundo. É o agora que se espalha, é maior. Mas, digamos que, nos próximos tempos, bem próximos, vamos dar muito apoio para a caminhada de vocês para a mãe. Para que ela tenha, sim, o palco da possibilidade de vocês para a mãe. Nós sabemos, amados, observamos vocês de nossas mãos. Sabemos que vocês precisam estar alimentados, estar seguros, estar num corpo saudável, com recursos. Todos vocês, não só os que estão à ascensão, todos vocês. E nós queremos dar isto a vocês. Cocriem conosco. Chame-nos. Cocriem conosco. Chame-nos. Digam. Sejam a quem for. E chamem todos, se quiserem. Amados irmãos. Eu sou casa confortável. Vida abundante. Amor feliz. Vida profissional feliz. Eu sou alegria. Eu sou relacionamentos maravilhosos. Eu sou, eu sou, eu sou. E depois digam tudo o que vocês querem. Vamos cocriar junto, amados. Chame quem quiser. Nós todos viremos juntos agora. Vocês já sabem. Amamos vocês. Gratidão. Amado Paulo. Amados outros seres de luz, consciências iluminadas que nos deram este espaço belo, belo para complementar uma mensagem. Compartilhar também com nossos correntes. E vamos passar novamente a palavra a você, irmão Paulo. Amados seres de luz, estamos sempre juntos. Nós amamos vocês, humanidade, profundamente, infinitamente. Nós somos os árbitros de amor. Nós somos os árbitros de amor. Nós somos os árbitros de amor. Extrema honra. Perceberam as codificações? Todos vocês escutam? Interferência que vocês chamam nos seus aparelhos? Não é a interferência dos aparelhos. É a nossa interferência para que vocês recebam a codificação. Junto com a nave que eu vim e junto com a nave dos meus irmãos arturianos. Porque realmente nós trabalhamos juntos. E essa codificação vai diminuindo aos poucos. Se misturando a uma real interferência. Mas deixando gravado. E agora é a hora. Porque nós somos um. E perceberam o quanto nós encontramos muitos caminhos na via, como vocês pensam, separatista. Para depois chegar a uma conclusão de que somos um. Criamos uma história para acessar vocês. Criamos uma história para acessar vocês. Criamos uma história para acessar vocês. Porque a vida de vocês importa. E sempre. E para todos sempre. Estaremos aqui em união. E um dia vocês vão perceber que vocês também fazem parte dessa vida. Esta é a quinta consciência. E nada mais. Agradeço. A todos vocês. Marra chorrando a terra. Aquele que vocês chamam de Espírito Santo. Desculpem as brincadeiras. Mas para aqui. Diante a tudo. Choro e fome. Eu quis trazer um pouco mais de brilho para esta atmosfera. Por sua extensão. Por sua extensão. Obrigada. Gratidão. 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 Maravilhoso. Olha só que linda. Essa belíssima contribuição. É realmente... Demorando para voltar um pouquinho. Foram muitos códigos de luz, de amor, de gentileza, de carinho, de compaixão. E foi muito lindo. E eu não sei mais como dizer. Porque parece que as palavras não vão conseguir alcançar a beleza do que foi. E do amor que foi desprendido. E que foi inundado aqui nessa... Nesse momento lindo. Onde esses seres que vieram para trazer amor. E com certeza, sim. Eu sinto que algumas coisas de gente entraram no coração daqueles que estão visitando. Não é por acalto que alguém está vendo uma live ou lendo um texto. Aqueles códigos vão te ajudar. Vão te ajudar a passar por aqui. Então, meus amados. Eu estou muito grata por Maria de... Oi, irmã. O fractal. Voltando. Não, é voltando aqui. Volta. Eu estou aqui. É muito curioso. Porque agora, quando eu vou fazer as canalizações de alguns fractais específicos, né? Eu me vejo muito falando. Eu sou eles. Acontece agora essa leve... Não é confusão. É a junção, né? Porque não está mais separado. Mesmo, né? Não é o outro. Sou eu. E essa alta vibração, né? Que não para. Que não para a codificação. Você está ouvindo ou só eu estou ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo desde que... Um pouco antes dos arturianos descerem. Ficou muito forte. Muito forte. Ficou. Assim que eles chegaram, começou a eletrizar tudo. E muitos... Estão relímpios. É, não. É maravilhoso. Fiquei estranho falar, sei lá. Bom... Não, imagina. Marisa, muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço, linda. E a todos os seres maravilhosos de luz, amor, de luz, de luz, de luz, de luz e de luz. E eu sei que você tem uma agenda muito ocupada. E hoje a Marisa vai fazer... Imagina! Vou fazer as 21. Não, mas imagina. Eu só queria deixar uma coisa aqui que eu acho que ficou muito claro, né? Claro, né? Que o Paulo disse. Caramba! Está tudo tão na cara, né? E assim, ver esses seres de luz, né? Que nós somos também encontrando um pedacinho na nossa forma de pensar. Para ver se faz a gente sair de ideias pequenas. Isso é muito fantástico. Você imagina a estratégia que essas pessoas não criam para tirar a gente das caixinhas. As mensagens, eles estavam me mostrando, ela constrói um caminho. Nossa, agora... Agora... Ah, o que está acontecendo aqui? As mensagens constroem um caminho de saída. É igual um labirinto que você se colocou. Eles vão lá e vão mostrando se você virar a direita, se você virar a esquerda. Então é quanto amor, né? Porque a verdade... Veio essa mensagem hoje cedo para mim. Muito se está falando de alma gêmea, né? E aí eu senti bastante Sananda, a Mestra Nada. Só que eu não vi eles separados, como as pessoas colocam, né? Colocam a imagem deles, né? Aí me vinha assim... Irmã, eu não tenho mais corpo. Nem a Mestra Nada. Nós somos um. É isso que vocês não entendem. Ainda existe essa condensação da união de seres para fortalecer o retorno para essa consciência central. Aí eu falei... Então é uma via romântica, uma história que foi escrita só para animar, gente. Aí ele... Ai, cara! É um roteiro! Aí ele... Sim! E tem muitos roteiros. Tem o romântico, tem o divertido, tem o triste, tem... Mas sempre com as suas peculiaridades. Porque a junção do belo, seja de trazer filhos ou não, os relacionamentos em si, até a constituição familiar, ela tem a sua efetividade kármica e de reconhecimento do amor. Mas ainda é usado os recursos de dor e sacrifício por conta da egrégora, da maioria, do inconsciente coletivo. Mas ele falou... Mas chega uma hora que você se torna um, aquele outro ser vive dentro. Então aí todas essas brincadeiras, esses arquétipos, essa história de crescimento, você guarda no centro do seu ser. Porque tudo isso deixa de existir. Você já passou as etapas e aí você nem forma mais precisa para existir. Então nós nos apresentamos nestas formatações para ser confortável e vocês terem um ponto de referência. Assim como nas diferentes religiões ou pontos de encontro, não importa onde, seja na mão de um cirurgião, nós nos apresentamos com voz, nome, roupa, uma personificação para ser mais agradável. Porque o seu eu individual talvez não sustentaria que um dia, para você existir, você não precisa existir. Então, uau. É um pouquinho mais à frente, né? É bem mais advâncio. Me deu uma bugada a tarde. Eu falei... Ah, eu falei, eu só queria ascensionar. Aí eles, não, tudo bem, está acontecendo. Eu falei, eu só quero chegar ali na quinta com você, depois eu vejo isso aí. Aí eles viram. Eles falaram, não, filha, a gente está te mostrando para você ver que é muito mais profundo. Então, assim, só aproveita a jornada, brinca. Vai brincando, colecionando momentos. E essa é a mensagem de hoje. Colecione momentos, mas faça a sua parte, seja colaborativo. É muito lindo isso que tu falou, Marise, porque a gente saiu de um paradigma longo de milênios, onde tudo era separado, separado, separado. E aí, aos poucos, assim, foi se tornando compaixão, se tornando união, civilização, né? E até chegar agora ao momento onde todos somos um, cooperação. Depois nós vamos sentir que não somos tão separados assim, até chegar a esse ponto onde não temos mais nem forma. Somos juntos, né? Isso é muito lindo. É difícil para uma mente 3D decodificar. Processar. É, pois, ainda estamos, né, caminhando. Mas não tem problema, a gente vai processando o que a gente consegue. E tudo bem, depois a gente continua, continua, continua. O que importa é não parar, né? E sempre estar aberto. É isso, aberto. Eu acho que abrir a mente e tirar as coisas, né? Ah, eu vi, mas é que tem que ser assim, mas eu fui lá e disse que é assim. Começa a tentar tirar, deixa o sentido falar mais alto, assim. Deixa o coração, quando a gente fala, ah, para de falar isso o tempo todo, o coração, o coração, assim. Mas o que a gente está querendo dizer é, deixa a sensação, a intuição, sentir, decidir. Deixa ele dizer se ele gosta daquilo, assim que vai pegando atalhos. Atalhos, atalhos, atalhos. Isso, são os atalhos. Lindo, lindo, que chega em vários ciclos de ápice. Eu, assim, para a gente concluir, é confessar uma coisa aqui para vocês que eu acho importante nessa etapa. Veio essa reflexão, essa canalização hoje à tarde. Porque chegou uma hora que, assim, claro, tem muito valor estar aqui, eu amo estar aqui. De verdade, hoje, assim. Só que quando você começa a ter uma amplitude de todo, e sinceramente, você sente o eixo da terra girando, você se sente fora. Então, tem horas que você precisa dessa explicação, quando você começa a expandir. Porque você se sente imenso, maior que o próprio corpo. Que nem eu, eu me vejo na minha filha, eu me vejo no meu marido. Eu me vejo na cama que eu durmo. Eu me vejo na flor, nas flores que tem aqui em frente, aqui na praia. Eu me vejo no mar, eu me vejo em tudo. Então, às vezes, viver nesse limite, só aqui, se eu pensar só aqui com essa visão, me faz muito mal. Porque é como se eu estivesse vivendo em detalhes. Eu não estou no meu total. Então, assim, por isso que me disseram. Chega uma hora que você vai ser, você vai estar totalmente, você fica tranquila. Aí veio agora isso, que é isso, você pode se sentir no total, viva, como o organismo central da terra. Tudo bem. Não tem problema do universo. É isso, nós somos isso. Mas brinque com a experiência daqui, lembrando que você é o todo. E logo, esses fragmentos, eles vão deixando de existir. Aqui, 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 aqui. E você volta para essa consciência total. Mas, por enquanto, você está com a gente. Mas, uma partinha está fazendo o serviço aí na terra, porque você escolheu esse serviço. Então, vai lá. E sobe para o mundo. Segura! Não vai querer. Igual a Lucy do filme, né? Ah, não, não. Está louca. Não, não quer. Vou deixar um corpinho para o povo enterrar. Fazer bonitinho. Brincadeira essa partinha. Fazer bonitinho para não confundir o tutano. Foi brincadeira, viu, gente? Só que não. Mas é isso. Obrigada. Foi incrível, gente. Para mim, assim, foi. Está até agora recebendo. Espero que as pessoas tenham sentido também aqui. Tem bastante gente aqui. Desculpa, agora eu... Esse que é o problema. Quando, às vezes, a gente canaliza, a gente... Demora voltar um pouquinho. Daí, o que? Celular e tal. E daí, eu não ativei. Agora, ativei os comentários. Aqui. Aqui, o pessoal está... Quem puder deixar comentários na live. E a gente adora, depois que ela termina ali. Eu amo responder os comentários. Pode falar, Marisa, meu amor. Não, o pessoal falando aqui, né? O André falando. Eu estou aqui à sua disposição, mestre, aberto. Para ajudar no que precisar. Eu concordo plenamente. Chega de dor. Vamos mudar para o amor. Elevar nosso pensamento. Deixando o ego personalidade. É isso aí. A linda falando que acredita muito nisso. A minha mãe, linda! A minha mãe, Roseli! Vai fazer médico, dia 24, lindona! Acredita! Minha mãe está despertando maravilhosamente. A Cris, maravilhosa. A Carol. A codificação ainda está rolando. O pessoal agradecendo. Ah, bem gargalhadas. Que amor, velha alma. Ó, o Luiz, lindo! Beijo, meu amor. A turma toda aqui. Linda. Linda, linda. A Taninha. Linda, maravilhosa. Taninha está pegando fogo lá. A nossa xamânica siriana lá. A Taninha é maravilhosa, né? A nossa... Linda. A nossa graça feminina. A Marise também. Meu Deus, coisa linda, coisa linda. Ela é maravilhosa. O pessoal está falando... A Beto está falando... Eu estou chorando desde a outra live, mais cedo. Vocês acabam comigo. A Beto. Está demais. Que lindo. Maravilhosa, maravilhosa. A Beto é um amor. Ai, meu Deus. Eu adianto vocês. Ai, que amor. Ai, gente. Obrigada. Obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu que agradeço, linda. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo amor. Te desejo uma ótima nova live. Agora, nove. Né? Com a Samanta. Com quem? Vai ser com a Samanta. É. Ela... Ela é incrível. Obrigada, amor. Vai viver a vida. Vai ficar gravada. Te mando. Vai viver a sua vida aí. Tá bom. Tem que... Vai cuidar do marido. Fala que o Paulo não deu em cima de você. Para que eu não falo. Eu vou começar a rir de novo. Eu tenho riso frouxo assim, sabe? Eu vou e não me compara. Não tá, meu amor. Te amo, tá? Um beijo. Te amo. Fica com Deus. Beijo, turma. Até a próxima. Tchau, tchau. Te amo. Tchau. Tchau.